Bom, estamos no rastro da serpente indo para Curitiba, então bora, bora continuar, bora lá, cheque de abandono, bora lá, rastro da serpente aqui, estamos a 160 km, 30 km, e não tem acostamento, é asfalto bom, mas não tem acostamento, só tem mureta de proteção, e tem cebolão, carreta, caramba, que vem para carregar nas fábricas, e tanto está indo também, mas dá para ir tranquilo, dá para ir, cegado. Pode abrir aí? Valeu campeão! Vai com Deus! Vamos ver o senhor também, fica com Deus! Tchau tchau, valeu! Valeu campeão! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Muito obrigado! Bem vindo a si, muito obrigado meu amigo, muito obrigado! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.